bom dia galera mais uma vez com vocês o canal pelo folha oficial já deu um trato aqui hoje limpei a baia todinha dos porquinhos da índia e agora servir um capim uma ração tá vendo tava dando uma limpeza no quintal ali botei um fogozinho lá para queimar as folhas que estavam ali no chão e tô aqui na luta aqui aí botei uma ração para ele estava querendo ração já tava eu tinha um dia que não botava ração para ele aí é querendo ração que eu botei a ração hoje botei bastante ração para eles o que é que acontece gente vou falar um assunto aqui dos porquinhos da índia para vocês o assunto de hoje é eu tenho que o porquinho da índia inglês e um pouquinho da índia abcínio que são esses aqui em inglês são liso esse aí tá vendo é um abcínio é um abcínio inglês tá vendo dois exemplares um um liso né inglês e um abcínio arrepiado uma ondulação no pelo eu tenho essas duas raças aqui tá só essas duas raças é tem um pouquinho da índia gente que tem pelos muito longos né muito longos o pelo e bonitos tá e bonitos mas eu prefiro mais no meu caso aqui né que que é uma baia grande e a baia no chão né e eu tenho que ter é bastante porque na índia eu prefiro os porquinhos porquinhos que não tem muito pelo tá porque o porquinho da índia tem muito pelo ele necessita de escovamento tá e também garra muito sujeira então ele não ia funcionar aqui tá porque aqui eu não limpo todo dia se tiver um porquinho da índia dois e daquele daquele pelo grande né aquela raça com pelo bem comprido tem algumas raças aí que tem pelo bem comprido não vou citar o nome aqui agora mas outra hora posso até falar para vocês em outro vídeo é eles garra muito sujeira é cabelo embolado tem que estar escovando então eu não caminho tem como fazer isso tá fazer essa manutenção que todo trabalho que eu faço aqui eu faço sozinho tá todo trabalho faço sozinho raramente raramente tem ajuda da minha esposa que trabalha né ela trabalha num colégio aqui da cidade e e meu filho tá morando em outra cidade vizinha daqui da minha cidade então quando ele tá aqui ele vem cá me ajudar ele tá estudando lá e trabalhando também então não tem como eu faço tudo sozinho tá e o que que acontece pra mim se eu botar porquinho da índia que tem pelos compridos vai me dar trabalho e tem que fazer isso tem que escovar tá escovar eles porque senão os pelo embola tudo e garra sujeira e se for um ambiente que tem aqui no caso meu que é chão é chão a minha baia de chão porque eu não posso botar cimento que o pouquinho aí não vive bem em baia de cimento aí tem que ter a drenagem aqui tem um sistema de drenagem e é chão então eu não posso botar aqui é porquinho da índia de pelos longos tá os abcínios são ondulações tá não são pelos muito longos tá vendo ondulações no pelo ó esse aqui esses dois ó ondulações no pelo não são pelos compridão né aqueles pelo compridão que sai arrastando se te botar aqui vai ficar tudo sujo eu tenho que estar toda hora escovando então quando a gente tem muito indivíduo assim né que é um trabalho feito com bastante porquinho da índia não tem como ter aquela raça posso até ter aquela raça fazer um verinho separado botar um ou dois né aí até dá mas aumenta mais a a lida aqui então é é por esse motivo quem quem tá querendo adquirir gente os porquinho da índia são muitos bonitos tá de pelos longos tá como também essas raças aqui também não deixa pra desejar são bonitos também mas os de pelos longos tem uns muitos bonitos exemplares muitos bonitos tá o que acontece se você quiser adquirir aqueles porquinho da índia vai ter que ter esse trabalho aí tá escovamento tá em alguns casos até poda de pelo e também vai ter de fazer botar numa área que não precisa tá escovando para tirar tirar pedaço de ração cabelo bolado necessita de tudo isso entendeu é o canal pelo folha oficial mais mais uma vez com vocês sou Reinaldo Batista e é daqui do rancho que também é batizado como o rancho pelo e folha e o canal pelo e folha oficial deu uma força pra gente lá vai lá no youtube deu e no youtube você vai encontrar o canal pelo e folha oficial deixa um like pra gente lá uma escrita se for possível e venha fazer parte da família pelo e folha eu botei pra eles aqui agora que eles vieram tudo pra cá foi eu botei eu botei eu botei pra eles é vou botar aqui o resto uma goiaba tá que eu peguei no pé olha uma goiaba tá vendo partiu botei pra eles já tem um comendo ali um pedaço ó e ração e capim né isso não pode faltar a ração como eu falei pra vocês no início do vídeo às vezes eu fico um dia sem dar ração né mas o capim nunca posso deixar de dar a não ser que vou explicar o que acontece quando 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 as vezes eu deixo de dar um capim um dia ou dois dias quando chove muito aqui às vezes mais um dia chovendo muito não tem como fazer muita né cortar muito capim corta um pouco de capim aí o que que eu faço aumento a ração mas isso só na parte da manhã como eu falei no vídeo de ontem eu não gosto de botar ração igual tá aqui ó ó tá vendo no coxo ó ó lá também ó estão comendo pra pernoitar aqui porque o que acontece vou citar aparece ratos pode atrair gambá e vários predadores né que vem através da ração e chega aqui vai ter confronto com os porquinhos da Índia e filhote gente daquele tamanho ali ó não tem filhotinho muito novinho aqui agora não só daquele tamanho ali mais ou menos ali ó o que acontece o rato vai eliminar o filhote gambá vai eliminar e vai também vai conhecer o ambiente onde tá os animais né vai passar por frequentar ali tinha um gambá que tava frequentando aqui ali me matou matou quatro nagazaki é franguinha nagazaki que a tela que ele que tava na nagazaki era vão largo e ele passou aí matou os nagazaki então aí volta e meia aparece gambá aqui aparece a limpa campo aquela cobra preta mas esse no caso a cobra né a cobra não vem através da ração tá aí já é uma situação à parte mas gambá é isso vem tudo através da ração tá inclusive o gambá ele ele é um grande frequentador da cidade porque ele frequenta latões de lixo onde tem resto de comida é casca de fruta frutas velhas né então por esse motivo que ele frequenta a cidade o gambá é um animal que vem através do cheiro do alimento né e vai saber exatamente onde tá aquele alimento por esse motivo que não se deve deixar assim no meu caso aqui eu acho que eu acredito sim que existe vários casos igual o meu que tenha a baia no quintal quando a gente tem uma quantidade de porquinho da índia muito grande não tem como você ter uma baia dentro de casa né na parte fechada então ou se for uma parte toda fechada entijolada fechada com portos tudo bem aí pode deixar a ração pernoitar mas nesse caso aqui meu não posso deixar a ração pernoitar que é a área do quintal então são frequentada por esses animais aí entendeu então por esse motivo que não eu não deixo pernoitar a ração no coxo e também aconselho a quem tem desse tipo a criação que não deixe também tá é o canal pelo e folha oficial mais uma vez com vocês eu sou Reinaldo Batista aqui na cidade de São Fidelis uma cidade aqui no interior do Rio de Janeiro e o canal é pelo e folha oficial pesquisa lá no youtube canal pelo e folha oficial e dá uma escrita pra gente lá tá se for possível deixa aquele like maneiro a gente tá sempre trazendo um conteúdo bacana aí pra vocês espero que vocês possam gostar do nosso conteúdo e quem já segue o canal pelo e folha oficial um abraço a todos tá um abraço a todos aí que custou muito grato a todos vocês a gente só faz esse trabalho aqui e dá continuação porque a gente conta com a ajuda de vocês caso contrário não teria né e a gente tá na luta aí entendeu agora eu tô com uma sequência de vídeo porque eu tava com um celular um problema né aí graças a Deus eu adquiri outro celular um celular um pouco melhor né e agora vai ter como tá trazendo os vídeos todos os dias né ou até um dia sim e um dia não que às vezes pode acontecer e a gente tá aí na luta aí é um compromisso com vocês aí como vocês estão sempre aí dando uma força pra gente a gente também não pode deixar de desejar né aqui é o canal pelo e folha oficial mais uma vez com vocês a gente que é na medida do possível dá uma informação de conhecimento de prática né tá a gente não é formado né o conhecimento nosso aqui do pelo e folha é um conhecimento de muito tempo de criação um conhecimento de prática tá e isso é muito funcional tá porque quando você não bota em prática você não tem conhecimento daquilo é o canal pelo e folha oficial mais uma vez com vocês aí como é que gosta de goiaba a abissínia uma lisa e uma abissínia que eu acabei de falar aqui agora um abraço aí pro meu amigo aí de de búzios tá tá sempre interagindo com a gente aí e a gente também tá sempre interagindo aqui no seu canal hoje eu vou dar uma olhada aí e dar uma força pra galera aí que tá na plataforma aí que eu tenho que tirar o dia porque não é outro dia que eu posso fazer isso um abraço a todos um abraço a galera de búzios é que segue o canal aí galera vocês que seguem meu canal aí tem um canal de porquinho da Índia muito bacana e interessante o cara é assim bem bem cauteloso nas relações que ele faz lá de de animais de porquinho da Índia e outros animais né que a gente tá sempre trazendo informação que também aí ele também é um é um jovem né que eu não conheço ele através do YouTube é um jovem que tá nessa luta também aí né vídeo de porquinho da Índia é de búzio Rio de Janeiro búzio é vocês que seguem meu canal hoje se quiser dar uma força pra ele dar uma força pra ele lá acho que é eu não tenho certeza direito acho que é porquinho da Índia de búzio depois eu vou dar uma olhada aí no próximo vídeo eu passo pra vocês o nome direitinho é o canal Pelo e Folha Oficial mais uma vez com vocês e tem vários criadores né a gente não cita nome de todos porque às vezes as pessoas interagem no nosso canal a gente fica um pouco mais de conhecimento né não tô dizendo que a pessoa tem que interagir obrigatoriamente pra ter esse recurso não todo mundo tem consciência do que faz faz o que quer fazer entendeu a gente tá aí na plataforma aí de postas abertas pra quem quiser seguir o nosso trabalho é um trabalho bem interessante né a gente já tá um tempinho aí e fiquem à vontade se caso gostar do nosso conteúdo seja muito bem-vindo à família Perifolha um conhecimento a mais nunca é é nunca pesa né a gente tem que ter nessa vida a gente tem que estar sempre adquirindo conhecimentos né informações que o mundo de hoje é um mundo bem corrido e quem não tem muitas informações também não tem muito conhecimento em relação a algumas coisas né que a vida nos oferece é fica vai ficando pra trás um abraço a todos a galera de Alagoas meus parça das antigas aí o Sidão o Madeira o Garoto Iuri o senhor do canal Asa Branca o senhor Manuel Cavalcante o canal Bombado aí o canal de receita de culinária o Ed do canal do Ed valeu galera tamo junto fiquem todos com Deus até eu posso ver se Deus quiser